No começo da tarde de hoje, dois carros foram atingidos pela queda de uma árvore na zona leste de Terezina. O trecho da via foi interditado e o trânsito precisou ser desviado. O acidente ocorreu por volta das duas e meia da tarde na avenida Nossa Senhora de Fátima, perto do cruzamento com a avenida Jockey Club. A árvore que caiu estava no canteiro central da via e atingiu dois carros. Priscila dirigiu o veículo menor e levava uma tia e um sobrinho. De acordo com ela, tudo ocorreu assim que o semáforo abriu. Estava parado, aí na hora que isso não ia abrindo, só vi o estralo e caiu. Foi rapidinho, não teve como ter a ação, reação, né? Não tinha como ir para frente, não tinha para trás porque tinha carro. O outro veículo atingido levava o motorista de uma empresa, que estava trabalhando no momento do acidente. Ele não aceitou gravar a entrevista. A árvore também atingiu cabos elétricos. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito foi acionada e interditou parte da avenida Nossa Senhora de Fátima. O trânsito ficou lento perto do local do acidente. A árvore foi retirada com a ajuda do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros teve muito trabalho para retirar a árvore na tentativa de não danificar ainda mais os dois veículos atingidos. Apesar do grande susto, ninguém ficou ferido. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que mantém o Departamento de Monitoramento, que inclui corte e poda de árvores, em parceria com as Saades e com a Equatorial Piauí, quando as árvores estão em contato com a fiação elétrica. No entanto, a quantidade de árvores existentes na capital muitas vezes impossibilita que o trabalho seja realizado em sua totalidade.